Esta é a história de Alexandrina de Balazar, uma mulher cuja vida foi transformada pela sua fé inabalável, experimentando o fenômeno místico da paixão do Senhor Jesus em sua própria pele. Conhecida como a Santinha de Balazar, Alexandrina deixou um legado de santidade e inspiração, dando um testemunho incontestável de que Deus continua a se manifestar entre nós. Alexandrina Maria da Costa nasceu em 30 de março de 1904 na freguesia de Balazar e foi batizada no dia 2 de abril do mesmo ano. Criada em um ambiente cristão, ao lado de sua irmã Deolinda, Alexandrina viveu em casa até aos 7 anos de idade. Mas devido à falta de uma escola primária ali na cidade, ela foi enviada para uma pensão em Póvoa de Vazim, onde frequentou a primeira classe escolar entre janeiro de 1911 até o final de julho de 1912. Durante esse período, Alexandrina também recebeu sua primeira comunhão em 1911 e no ano seguinte foi agraciada com o sacramento da Crisma pelas mãos de Dom Antônio Barbosa Leão, Bispo do Porto. Receber os sacramentos foi um momento muito especial e uma etapa importantíssima que vai marcar a jornada espiritual de Alexandrina, fortalecendo sua fé e seu compromisso com Deus. Aos 7 anos de idade, ela demonstrava uma profunda devoção a Jesus. Ela lembra com fervor que durante a cerimônia de sua primeira Eucaristia, no momento em que ela estava de joelhos. Ela olhou fixamente para a sagrada hóstia que ia receber e aquela imagem ficaria gravada para sempre em sua alma, dando a certeza de que ela se unia definitivamente a Jesus. Sua personalidade vibrante e inteligente era marcada por uma característica única, ou seja, a alegria. A menina irradiava vivacidade em tudo o que fazia, encantando a todos ao seu redor. Sua infância foi repleta de felicidade ao lado de sua mãe, Maria Ana, e sua irmã Deolinda. Essas duas figuras vão desempenhar papéis cada vez mais significativos ao longo da história de Alexandrina. Desde cedo, a menina demonstrava um temperamento alegre e comunicativo, sendo muito querida por seus colegas. Aos 9 anos, por exemplo, ela já fazia parte de um grupo de coral da paróquia, mostrando sua ativa participação na comunidade. Alexandrina era uma criança cheia de energia, sempre em movimento. Quando não estava ajudando nas tarefas domésticas ou lavando roupa no rio, ela inventava atividades para ocupar seu tempo. Aos 12 anos, Alexandrina já trabalhava na lavoura. Ela era uma menina vigorosa, a ponto de afirmar em sua autobiografia, que era tão produtiva quanto os homens no trabalho. E nessa fase dos 12 anos, ela adoeceu, provavelmente de febre tifoide, e isso comprometeu sua saúde para sempre. A situação da doença foi tão séria que Alexandrina recebeu os últimos sacramentos. Mas ainda não era chegada a sua hora e ela começou a melhorar um pouco. Aos 13 anos, ela realiza alguns trabalhos pesados, como empregada, na casa de um vizinho. Porém, a sua saúde frágil não permite que ela vá muito longe nessa profissão. Então, ela começa a aprender a costurar, juntamente com sua irmã Deolinda e mais uma menina, amiga da família. Em março de 1918, Alexandrina tinha 14 anos de idade. Ela estava na sala, trabalhando na costura, juntamente com Deolinda e a outra menina. E, de repente, Deolinda olhou pela janela. Percebeu que três homens vinham em direção à casa, sendo que um deles era o ex-patrão de Alexandrina. As meninas perceberam logo quais eram as reais intenções daqueles homens. Com muito medo, elas se trancaram na sala para se protegerem. Um clima de tensão tomou conta da casa quando os homens invadiram o local. Mas eles não conseguiram abrir a porta da sala. Então, bem determinado, o ex-patrão de Alexandrina decidiu arrombar o alçapão pela cozinha, usando uma marreta. Mas as corajosas meninas tiveram uma ideia. Elas colocaram a máquina de costura em cima do alçapão, impedindo o acesso dos invasores. Enquanto isso, Deolinda, tomada pelo medo, abriu a porta para tentar escapar juntamente com a outra menina. Porém, Alexandrina permaneceu ali na sala e o ex-patrão se aproximou dela, iniciando uma conversa que a deixou muito apreensiva. Ela já imaginava até do que era capaz aquele homem. Por isso, em um ato de defesa e coragem, Alexandrina saltou pela janela, que ficava a quatro metros do chão. A atitude de Alexandrina, que lembra muito a atitude de Santa Maria Gorete, que morreu defendendo a virgindade, marcou um momento crucial na vida de Alexandrina. Apesar do impacto da queda, Alexandrina conseguiu se levantar, pegando um pedaço de pau que encontrou no caminho. Então, ela foi até a porta da entrada e expulsou os três homens de lá. Sua mãe só ficou sabendo desse ocorrido por meio de outras pessoas. Aquele caso provocou um grande escândalo na região. Após aqueles momentos dramáticos, a saúde de Alexandrina declinou de vez. Com aquela queda, sua coluna foi danificada, obrigando vários tratamentos médicos. Alexandrina começou a ficar paralisada e andava com muita dificuldade. Até os 19 anos, consta que ela ainda conseguia se arrastar heroicamente até a igreja para receber a comunhão. Mas ela já não tinha condições de fazer isso diariamente. Frequentou vários médicos. Porém, a paralisia foi se agravando. Até que no dia 14 de abril de 1925, Alexandrina foi confinada permanentemente à cama, onde ali ela passaria os últimos 30 anos de sua vida. Apesar da medicina não lhe oferecer esperanças, Alexandrina não deixou de implorar a Deus através da intercessão de Nossa Senhora pela graça da cura. Ela prometeu que se fosse curada, partiria em missão. No entanto, com o tempo, Alexandrina compreendeu que sua verdadeira vocação era o sofrimento. Ela abraçou essa vocação prontamente, reconhecendo que Nossa Senhora havia lhe concedido uma graça ainda maior do que a oportunidade de ser missionária. Além disso, a Santíssima Virgem lhe concedeu a resignação de amar e se conformar completamente à vontade de Deus. Alexandrina vai perceber que a sua vocação é bastante singular, ou seja, ela deveria compartilhar misticamente o sofrimento de Cristo. Impulsionada por esse profundo desejo de contribuir para a conversão dos pecadores, Alexandrina vai se oferecer literalmente como vítima sacrificial. E é nesse momento que os primeiros fenômenos místicos começam a se manifestar na vida dessa menina. Alexandrina embarca em uma jornada de profunda união com Cristo, sempre guiada por Nossa Senhora como medianeira intermediária dessa conexão divina. Ela dizia, Jesus, sois prisioneiro no tabernáculo e eu sou prisioneira na minha cama. Faremos companhia um ao outro. A casa de Alexandrina ficava numa localidade conhecida como Calvário. Era uma pequena elevação, mas não vai demorar muito e Alexandrina ficará conhecida como a doentinha de Balazá ou a crucificada do Calvário. Há poucos minutos dali estava a igreja paroquial de Santa Eulália de Balazá, a igreja onde Alexandrina tinha muito gosto de ir diariamente. Porém, o que mais chamava a sua atenção era a capela que ficava ali em frente à igreja paroquial. Aquela humilde capelinha guardava a memória de um mistério. Balazá é uma freguesia portuguesa no conselho de Póvoa de Vazim, no distrito do Porto. No entanto, a tranquilidade dessa pequena comunidade foi abalada por um evento extraordinário. Um dia, uma cruz misteriosa surgiu inexplicavelmente desenhada no chão, bem ali em frente à igreja paroquial. No local da aparição, foi construída imediatamente uma humilde capela para proteger e defender a misteriosa cruz. O aparecimento dessa cruz ocorreu em um dia marcante. Foi o dia 21 de junho de 1832, quando várias pessoas retornavam para suas casas após participarem da procissão do corpo de Deus. Foi nesse momento que os moradores avistaram uma imponente cruz desenhada na terra, cujo solo apresentava uma tonalidade mais branca do que o restante do solo ao redor. Naquele local específico onde a cruz se formava, era como se não houvesse caído uma única gota de ovário. Aquele sinal no chão despertou questionamentos nas mentes das pessoas. Seria um aviso divino ou apenas uma coincidência? Ou talvez tudo não passasse de um simples acaso? As dúvidas eram tantas e a história do aparecimento da cruz foi minuciosamente documentada e o local passou a ser frequentado por peregrinos de todas as regiões. Durante anos uma confraria se dedicou a organizar e promover a festa da Santa Cruz de Balazá. No entanto, a resposta para o surgimento misterioso da cruz e seu verdadeiro significado seriam revelados mais tarde através da vida e da missão de Alexandrina, quando no dia 5 de dezembro de 1947, Jesus revelou a Alexandrina que aquela cruz apareceu ali naquela terra privilegiada de Balazá com o intuito de ser um sinal de preparação da comunidade para o apostolado Tabeata Alexandrina. E realmente, durante um período de quase quatro anos, entre outubro de 1938 e março de 1942, Alexandrina viveu uma experiência extraordinária. Todas as sextas-feiras ela afirmava sentir os sofrimentos da paixão de Cristo de forma muito intensa. Mesmo paralisada naquele momento, ela conseguia se levantar da cama e demonstrando sinais evidentes de dor física, ela repetia as etapas da Via Sacra por três horas e meia. Esses momentos de êxtase foram tão marcantes que um deles foi registrado em filme. Essa extraordinária manifestação de fé e união com os sofrimentos de Cristo tornou Alexandrina uma figura conhecida e despertou a admiração e curiosidade em muitos. Alexandrina aceita sua condição de doente, ela abraça sua vocação com fervor, consagrando-se inteiramente a Deus, mesmo que a princípio não compreendesse completamente como isso aconteceria. Ela confessa que há muito tempo vinha suplicando a graça de amar de maneira abundante e chega mesmo a dizer a toda aquela gente que a visitava que ela não trocaria aquele sofrimento por todas as riquezas do mundo. Ela sentia um grande consolo em oferecer a Jesus todos os seus próprios padecimentos. Alexandrina contou com a ajuda de alguns diretores espirituais, na verdade dois diretores espirituais. Primeiro foi o padre jesuíta Mariano Pinho. Ele foi um homem virtuoso, mais tarde viria a morrer em odor de santidade e seria sepultado ali também em Balazar. O padre Mariano foi diretor de Alexandrina entre os anos de 1934 a 1941. Foi ele quem pediu para que Alexandrina registrasse sua vivência em um diário. Em obediência, Alexandrina registrou cerca de 5 mil páginas, entre elas, cartas, o diário e a autobiografia. Certamente, tudo isso iria mais tarde ser analisado no seu processo de beatificação. Em 1936, Alexandrina fez um pedido especial ao padre Mariano para que ele escrevesse uma carta a Roma solicitando ao Papa Pio XI que consagrasse o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Foi somente em 31 de outubro de 1942 que o desejo de Alexandrina foi atendido pelo Papa. Nessa ocasião, Pio XII transmitiu uma mensagem, em língua portuguesa, diretamente do Santuário de Fátima, que naquele momento celebrava os 25 anos das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. À medida que suas forças físicas vão se esvaindo, Alexandrina deixa de lado todas as distrações mundanas. Em sua oração profunda, ela vivia em íntima união com Nosso Senhor. Ali, ela encontrava forças para enfrentar o desafio de cada dia. Seu quarto foi adaptado à sua nova realidade, foi feita uma pequena janela próxima à sua cama, por onde ela pedia ajuda a qualquer hora do dia ou da noite. Ao lado dessa janela ficava um crucifixo, seu amigo inseparável na caminhada. Alexandrina tinha grande devoção à Nossa Senhora, a quem ela chamava de Mãezinha. Quando estava em oração, segurando o crucifixo, ela dizia, ó Jesus, aqui está a Mãezinha. Escutai-a, é ela quem vos fala por mim. A partir de 27 de março de 1942, Alexandrina supostamente deixou de se alimentar pelos próximos 13 anos de sua vida. Nessa fase, ela passou a depender exclusivamente da comunhão diária. Em 1943, ela foi internada no refúgio de paralisia infantil, na Foz do Douro. E ali, durante um período de 40 dias, ela foi vigiada por uma equipe médica que se revezava em três turnos. E ao final desse período, os médicos afirmaram com absoluta certeza de que ela não havia comido e nem bebido durante todo aquele tempo. Durante um longo período, Alexandrina foi observada também pelo doutor Dias de Azevedo, um médico altamente conceituado naquela época. Além de sua notável habilidade médica, o doutor Azevedo também possuía grandes conhecimentos teológicos, sendo comparado até aos dois diretores espirituais de Alexandrina, o padre Mariano e também o salesiano padre Humberto Pasquale. O doutor Azevedo era conhecido entre seus colegas como o Augusto da Medicina. O doutor vai dedicar todo o seu prestígio e conhecimento científico e médico para investigar objetivamente o caso de Alexandrina. Ele concluiu que, do ponto de vista médico, os fenômenos que ocorriam com Alexandrina transcendiam as leis da simples natureza. Sua dedicação incansável em proteger a reputação e a integridade de Alexandrina foi uma verdadeira demonstração de coragem e devoção. Até mesmo aqueles incrédulos que a visitaram com a intenção de blasfemar saíram de lá com um profundo respeito e admiração, testemunhando a força e a inspiração que Alexandrina transmitia a todos ao seu redor. No dia 13 de outubro de 1955, em meio às celebrações do aniversário da última aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos de Fátima, Alexandrina despertou com um desejo profundo de ir para o céu. Por volta das 19 horas, ela sentiu que o momento havia chegado. Ao seu lado estavam sua mãe, sua irmã e outras almas piedosas que ali rezavam. Às 19h30, Alexandrina exclamou, vou para o céu. Deolinda, bastante emocionada, tentou dissuadi-la, dizendo que ainda não era a hora. Porém, Alexandrina, com serenidade e alegria, disse, é sim, esta é a hora. Ela inclinou a cabeça e parou de respirar. Seu enterro foi marcado por uma profunda emoção. A partida de Alexandrina deixou uma marca profunda naqueles que testemunharam sua vida e sua fé extraordinárias. A beatificação de Alexandrina aconteceu no dia 25 de abril de 2004. No epitáfio, encontra-se um texto escrito pelas próprias mãos de Alexandrina, em 1948. Essa mensagem é um poderoso convite à conversão e, ao mesmo tempo, um apelo para amar Jesus incondicionalmente. Se pudéssemos resumir aqui a essência da mensagem de Alexandrina em uma única frase, seria esta. Amar Jesus acima de tudo. Amar Jesus acima de tudo. Amar Jesus acima de tudo. Amar Jesus acima de tudo.